Vim para São Paulo, fui para o interior. E em 1953, mandei para São Paulo. Em 1965, entrei na extinta guarda-civil. Ele trabalhava no centro da cidade, no antigo MAP, na Praça Ramos da Azevedra, ali em frente ao Teatro Municipal. E ele controlava o trânsito, o fluxo de veículos e o fluxo de trânsito de pessoas ali na localidade. Tudo que eu ia fazer, eu ia fazer com muito cuidado. Porque o bom humor tem que existir, porque quando você sai de casa, eu ia contente, porque ia encontrar com a população. De noite, quando eu ia embora, eu vinha contente, porque ia encontrar com a minha família, a minha esposa. Os exemplos mais clássicos dele, os veículos, às vezes, quando havia o fechamento da mudança semafórica, paravam sobre a faixa de pedestre. O que ele fazia? Ele abria a porta, fazia com que os pedestres passassem por dentro do veículo. E era uma forma educativa, uma forma preventiva, vamos assim dizer, que eu tenho certeza que aquele condutor nunca mais faria aquela situação. Tem casos interessantes, que você junta tristeza com alegria e emoção, que é o caso, que eu não vou citar o nome dele, houve uma briga de trânsito e um rapaz matou o outro, ali na seta de abril. Eu socorri o rapaz que morreu, coloquei no carro para socorrer, e o que matou, deixou a Xavier de Toledo. Quando ele passou na passagem subterrânea, do outro lado, eu dei voz, disse a ele que ele estava detido. Eu disse, eu não fiz nada, ele já sabia o meu nome. Aí, na delegacia, o repórter perguntou a ele que eu não estava arrependido de ter sido preso. Ele falou, não, quem me prendeu é o Luizinho, o Luizinho é meu amigo. Ele acabava sendo um ícone naquela região, durante o horário que ele estava ali, as pessoas faziam questão de passar por ali, justamente para vê-lo, o desempenho dele com apito, com gestos, os gestos do agente de trânsito. Os pedestres, eles ficavam todos aqui, ó. Eu pedia para os pedestres ficarem na calçada. Essa foto aqui, é muita gente aqui. Ninguém colocava o pé fora da calçada. Então eu pedia para que eles ficassem na calçada. Então, quando o parol fechava, eu dava o sinal, eles paravam antes na faixa de retenção. Com a prevenção, ao prevenir o motorista, não tinha como multar. É por isso que eu não multava. O que eu mais combati era com que o motorista não fechasse o cruzamento. Porque você fechando o cruzamento, os pedestres vão tentar atravessar e o perigo está ali. Então eu acho que foi uma situação muito bacana, que colocaram até a faixa nos cruzamentos. Pode ver, não fecha o cruzamento. O legado dele é a educação do trânsito, a prevenção do trânsito. Dizendo que o trânsito pode ser feito com alegria, o trânsito pode ser feito bem descontraído, sem perder o foco principal, que é a preservação de vidas. Já são 38 anos que eu estou fora, mas quando você fala guarda, luzinho, é um negócio emocionante. Porque quem tem uma estatística feita de 52 anos para frente, de 50 anos para frente, que me conhece. Eu procurava fazer as coisas a contento da população. A minha preocupação sempre foi o pedestre. Eu sempre trabalhei com prevenção, orientação e educação no lugar de punição.